O povo que determina o futuro do país E é assim que as coisas vão acontecer Vão entrar num asterisco lamentável da história Os ministros Nunes Marques e... Nem lembro o nome do outro aqui O Mendonça O André Mendonça Os outros também Os deputados que não reagem também Agora, isso necessita de uma manifestação Ou de manifestações Que são pacíficas Mostrando o que o povo pensa Pessoal intransferível merece o ministro Moraes Como é que pode? Ele é o grande irmão pra valer agora Do livro do Orwell Que parece piada perto do que ele faz Ele mostra oito Pega oito pessoas E aí vai multiplicando Oito Mais os que ligaram pros oito Mais os que passaram o whatsapp Pros trezentos Eis quinhentos Que ele vai Todo o sigilo do Brasil Tá ameaçado Não tem ninguém Que tem direito à privacidade Isso é um super estupro De todas as leis do Brasil E é por isso que o povo sim Vai tomar providências E não vai acontecer nenhuma guerra civil É muito fácil parar Quando o povo quer Ele para Os que obedecem a leis ilegais Tá na hora também De a polícia federal tomar vergonha Os policiais federais que estão fazendo isso Os deputados que consentem Todos eles Porque eles temem o povo sim E ninguém gosta De prisão domiciliar Tem que É endurecer o regime de prisão domiciliar Dessa turma Não podem mais viajar em voo de carreira Não pode Em voo de carreira eles não tem chance E assim Sucessivamente Porque Ultrapassou Todos Os limites Com esse estupro Coletivo Das liberdades democráticas Só isso Eu soube Eu soube Eu soube